O Fundo de Quintal O Fundo de Quintal gravou primeiro esse samba Depois a Beth Carvalho gravou Mas a gravação do Fundo é primorosa Inclusive tem um arranjo do Rio do Hora E a interpretação do Arlindo e do Sombrinha Foi magnífico Parceiros com quem eu fiz esse samba e outros Cacique de Ramos? Ah, pois é Realmente falar em Arlindo e Sombrinha É remontar o tempo bom Das rodas de samba Das quartas-feiras do Cacique de Ramos Foi lá que o samba De certa forma Nos últimos 20 anos talvez Tenha tomado O impulso Que na época era desejado por muitos E que não... Porque ali foi assim Foi uma conjunção astral fenomenal Dali surgiu o Fundo de Quintal E virei Um daquele tempo que foi a grande explosão do pagode O pagode, o bom pagode É um tempo que lhe dá muita saudade, né? Roberto Ribeiro aparecia lá Lá eu vi na Aralhão A Aralhão até gravou um samba meu por conta desse tempo É um samba que eu fiz uma homenagem ao meu pai, né? Você faz um som maior? O meu pai colocou pra tocar Um choro Relembrando os tempos de pichininha De repente eu estava fazendo coro Esse estilo plangente penetra na gente E a alma se esvai toda devanear E um velho passante que pressentiu Marejando nos olhos chegou Sorriu O choro inundou toda a sala Quem ouve um choro se cala Ou fala somente de coisas inspiradas no amor O meu pai O meu pai colocou pra tocar Um choro Relembrando os tempos de pichininha De repente eu estava fazendo coro Esse estilo plangente penetra na gente E a alma se esvai toda devanear E um velho passante que pressentiu Marejando nos olhos chegou Marejando nos olhos chegou Sorriu O choro inundou toda a sala Quem ouve um choro se cala Ou fala somente de coisas inspiradas no amor E na conversa dos dois eu fui me inteirando Me integrando Viajando Nos tempos em que a canção Lararará Entrou de rio Já era Esqueci Mas foi isso, né? Foi bom que ela tenha gravado Era coisa de Cacique de Ramos Maurício Carrilho Também trabalhou muito bem nesse arranjo E foi bacana Ter gravado com Daniel Leão Porque ela era da roda Ela já era até do Zicartola Que foi uma coisa precursora dessa roda de samba Do Cacique de Ramos O Doce Refúgio O Doce Refúgio desse tempo É a minha homenagem Ao Cacique de Ramos E ao Bloco Cacique de Ramos E ao Grupo Fundo de Quintal Que gravou Esse samba Tem uma história esse samba Eu estava tomando uma Com Birani ali na quadra E o Birani e outros Eles acham que eu sou poeta Aí caiu uma folha da tamarineira No copo de cerveja Meu ou dele, não me lembro qual E ele falou Você que é poeta, vai nessa Aí eu fiz esse samba Sim É o Cacique de Ramos Perante onde em todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs Lá Do samba é alta a bandeira E até as tamarineiras São da poesia guardiãs Lá Do samba é alta a bandeira E até as tamarineiras São da poesia guardiãs Mas sim É o Cacique de Ramos 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 É uma festa brilhante É uma festa brilhante O lindo brilhante Mas fácil de achar É perto de tudo ali no subúrbio Um doce refúgio Um doce refúgio pra quem quer cantar É o Cacique de Ramos 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 É a festa brilhante Santa poesia guardiãs Guardiãs Lá Oi Lá Do samba é alta a bandeira E até as tamarineiras Santa poesia guardiãs É o Cacique de Ramos É a festa brilhante 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 É o Cacique de Ramos É a festa brilhante Quando ele vai para as ruas, a vida flutua num sonho real É o povo sorrindo, cacique, esculpindo com um monte de alegria o seu carnaval É cacique, sim, ora sim, sim, é o cacique de ramos Fala cacique de ramos, lancos em tudo em ramos Cantam os passarinhos da irmã, e lá, e lá, e lá Do samba é alta bandeira, e até as camarineiras São da poesia, guardiãs, lá, foi lá Do samba é alta bandeira, eu falei alta bandeira E até as camarineiras, são da poesia, guardiãs Não é à toa que eu nasci em ramos, né? Eu nasci em ramos Jogava uma bola, e rapaz, essa história é fogo Porque quando a gente não joga mais, aí nego fala Ah, jogou nada, ninguém acredita nisso Mas eu tive uma participação com bola até Embora botafoguense, cheguei a dar mais treinada lá No Flamengo, porque o técnico do colégio que eu estudava Colégio Cristo Rei, com quem eu joguei bola Vemos jogos da primavera na época Me indicou pra jogar no Flamengo, mas Eu acho que era mais pro samba mesmo Amém 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 Amém